De recicláveis a domésticos. Tem de tudo um pouco por aqui. A caçamba que era pra ser a solução dos problemas é só mais um deles. Agora que já está lotada, as pessoas continuam colocando os lixos. E aí, vai parar inclusive no chão. Além de atrapalhar a paisagem, tem um ponto de ônibus a poucos metros. Dividir lugar com moscas, mau cheiro, mato alto e a sensação de descaso. Deu para perceber que já não cabe mais nada, não é? E mesmo assim, flagramos um dos possíveis responsáveis por toda essa situação. Um carro parou próximo ao local, então o motorista fez isso. Nós tentamos abordá-lo, porém ele saiu pela estrada deixando para trás mais problemas.